Come in! Não sair arrumando o apartamento pra mostrar pra vocês, firulando o apartamento. Esse aqui é o meu dia-a-dia. Esse aqui... Essa aqui é a arrumação que eu faço, né? Diariamente assim pra manter, então eu só vou mostrar como que tá. E vou mostrar pra vocês o passo a passo do que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal, que é novo, por favor, gente, por favor. Por favor, por favor, porque tem muita coisa legal. De compartilhar com seus amigos. Atualmente, eu e meu marido Danilo, ele já tem um canal no YouTube, tá? Fazer propaganda. Estamos morando em Tampa, na Flórida. É uma cidade maravilhosa. Tem parque, tem praia. É cidade grande, é maravilha, gente. Quem for vir, vai gostar. Vamos lá, começar. Aqui, tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Ah, eu quero falar uma coisa. A gente não investiu muito aqui, porque a gente tá devagarinho, gente. Step by step, dia após dia. A gente sonha muito aqui com o pé no chão, cara. Porque tem gente que chega e alopra, né? A gente sonha com o pé no chão, devagar a gente vai comprando nossas coisas. E a gente tá sempre perguntando. Deus, o que o Senhor quer de nós aqui? Então, por isso, a gente tá devagar. A gente não tem preço, não. Um dia a gente chega lá. Aqui é a nossa porta de entrada. Olho mágico, gente. 1500 anos que eu não via. Olho mágico. É. Ali. Não é problema. Esse versículo, ele me encoraja todos os dias. E é um versículo que eu levo, assim, pra vida. Pra vida, gente. Deus me ensina muito através dele. E aqui a gente supera muitas, a gente luta muitas batalhas. Por isso, eu coloquei ele na porta. Eu fui estratégica com ele ali. Então, vamos lá. Câmera. Eu vou por aqui primeiro? É. Aqui a gente tem essa porta grandona. Ela dá pra um que fizemos, podemos chamar assim, de office barra quarto de hóspedes barra quarto de coisas que eu preciso jogar fora. Uma outra coisa que eu ia dizer, que eu tava até falando anteriormente com o Danilo. Eu não curto muito carpete. Mas, aqui não tem muito jeito. Você vai alugar um apartamento, geralmente ele tem carpete. Pelo menos na sala e nos quartos. Não curto muito. É chato de limpar, dá uma alergiazinha. Mas a gente vai levando. Aqui a gente abre essa porta grande. Eu já tinha bagunçado isso, que eu já tinha falado tudo. É... Eu não coloco todas as roupas pra secar na nossa máquina de secar. Por isso tem esse varal aqui. Eu gostei até muito dele. Depois eu vou gravar um vídeo por algumas coisas que eu tenho aqui em casa, que é... Que facilitam minha vida. É... Aí aqui a gente tem a nossa cama de hóspedes. Uma televisão que eu quebrei levando. Vou passar. Nossa bike. E aqui é onde o Danilo edita os vídeos. Ahn... Trabalha, né? Com o canal do YouTube dele. Ajuda o canal dele, por favor! É... E faz as aulas de inglês. Show? Agora a gente vai pra sala, Danilo? Uhum. Aqui na sala... A sala é bem grande. Bem grande. Uma vantagem do carpete é que você pode deitar... Se você... Se você for uma pessoa limpa, né? Você pode deitar. Aqui a gente tem nosso sofá. E uma coisa que eu amo, que eu vou falar 1.335.000 vezes. Vista pro lago. Uhum. Tá até mais sol agora. Ai, esse lago é lindo. Principalmente em dias de chuva, tá? Eu amo dias de chuva. A gente tem esse móvel. Ele é maravilhoso. Danilo que escolheu. Ele tem bom gosto. Ele... Eu vou dar uma arrumada porque tem muita vela, né? Americano tem mania de vela. Vou dar uma arrumada, mas... Pegamos a televisão que tava no quarto pra colocar aqui, que eu quebrei a outra. Mas ele é muito bonito. Combina, né? Com as coisas que a gente tem aqui. Aqui tem uma coisa que tem uma história muito especial. Vou contar pra vocês. Quando a gente chegou aqui, a gente só tinha uma mala de mão. O primeiro apartamento que a gente alugou, nosso mesmo, sem morar com os outros. No nosso primeiro apartamento, a gente comprou esse frigobar. E jantamos pizza na primeira noite no nosso apartamento. Foi uma sensação tão gostosa. Porque a gente tava começando a vida aqui. Ah, o Danilo tem um vídeo. Ele acabou de me lembrar. E a gente só tinha isso, gente. Tinha de ver tudo que a gente tem. É tão maravilhoso. E graças a Deus, né? Não é graças a gente. É graças a Deus. Então, ele tem história. Virando pra cá. Aqui tem o ar-condicionado. O ar-condicionado aqui é central. Ele faz um barulho. É outra coisa que eu não gosto muito. Mas tem ar-condicionado. Graças a Deus. Porque a Flórida é muito quente. Banquetinhos. Que o Danilo escolheu. Ele é maravilhoso, gente. Meu marido, ele tem um bom gosto. Assim. Maravilhoso. É... Quadrinhos que minha mãe me deu. Beijo, mãe. É... Ficou muito bonitinha aqui. Eu sempre olho. Sinto saudade deles. É... Ai, mas se Deus quiser a gente vai se ver em breve. E o fim, né? Ficou... Ficou show. A gente tem uma vista pra cozinha. Cozinha americana, né? Achei que cozinha americana. Aqui, gente, é a nossa sala de jantar. Tá faltando uma cadeira porque a gente tem que providenciar a cadeira do escritório. Mas... Eu gosto também. Vista pro lago, como eu falei. Eu amo essa mesa, Helena. Porque a gente gosta. É moderna. A gente vai fazer todos os móveis. É... Essa cor. Você mostrou a mesinha pequenininha, Danilo? Não. Que combina com a nossa mesona grande? Mostra aí. Aqui, é a nossa varanda. Ela... A gente tava na época de pólen, então a gente limpa a varanda e a varanda suja no dia seguinte. Limpa, suja, limpa, suja. Mas agora... Tá trincando. Agora... Eu quero dar uma geral nela. Mas ela é bem boa, bem grande. Vem aqui. Ó. Lá tem tela. E ela tem um... Um depósito aqui que a gente guarda bagunças, né? É assim. Tem um espaço que tem bagunça. E aqui... Ela é espaçosa. A gente quer talvez botar uma mesinha compridinha. Tipo uma mesinha de bar. Vocês sabem? Mesinha de bar. Isso. Aqui eu botei o tapete da entrada aqui porque lá tava voando. Mas... É bem bacana. É uma área que eu gosto também. Apesar que eu fico pouco na varanda, né gente? Preciso ficar mais. Mas é muito quente. Vamos para a cozinha. Uma das áreas que eu mais gosto também. Ah, eu gosto de tudo. É fácil. Aqui... A nossa cozinha. Eu vou mostrar o que já vem nela. É... Armários, lógico. Exaustor. É... Fogão. Geladeira. E... Dishwasher. Eu gosto muito porque eles fizeram uma pegada moderna. É um apartamento alugado, mas é tudo aço inox, ó. General Electric. Tô gastando o meu inglês com vocês. Tudo aço inox. Ó fogão. Eu não gosto muito. Até coloquei um papel alumínio aqui. Não me julguem porque é muito difícil limpar esse fogão. Só quem tem sabe. E quem cozinha todos os dias. Porque eu cozinho todos os dias. Uau! Ahn... Ahn... Aí usa a história e tal. O microondas, em alguns apartamentos, tem ele já. Outros apartamentos não. Aqui a gente teve que comprar. Aí tem aqui a pia. Eu amo duas pias assim. Duas cubas. É bom. Espaçoso. A máquina de lavar louça, por que que eu não uso? Vou falar a teoria do Danilo agora. Se você tem que tirar já o grosso da louça e colocar aqui pra lavar... Pode ver, ela não tá usada. Cara, se eu tenho que tirar o grosso da louça, eu lavo a louça e coloco no escorredor, né galera? Vamos combinar. Aqui já cai água direto. E pronto. Aqui tem a nossa air fryer, que eu amo. Eu sou air fryer cooker. Eu sou. E a nossa laundry. Lavanderia. Máquina de lavar. Separada da máquina de secar. A máquina de secar é enorme. E seca rápido, tá gente? Eu amo. Aqui tem umas bagunças, bagunças, bagunças. Tem a nossa cafeteira aqui. Ai, lá se foi. Como eu gostava de você. Ela quebrou. Tá vazando água embaixo. Mas a gente vai comprar outra. Porque ela é ótima. Ela combina com as nossas coisas. Enfim. Vou colocar aqui também uma lixeira de inox, que tá lá fora. Preciso usar a pala pra colocar aqui, que eu acho que vai ficar mais bonito. E essa nossa cozinha é boa. Cozinha americana, eu gosto. E não... Não me faz falta uma cozinha maior. Agora vamos pro ninho do amor. Gente, aqui é o nosso quarto. É... Nossa cama é queen. Eu gosto. Acho que é um bom... Um bom tamanho. Mas acho que é uma king, né? No futuro. Olha. A gente sonha, né galera? A gente precisa colocar nossas banquet... Não. Errou! Mesas de cabeceira. E aqui eu fiz um improviso. Mas como eu disse, né? Devagar, galera. Dia após dia. A gente vai colocar nossa mesinha de cabeceira. Do mesmo estilo da mesinha da sala. Acho que vai ficar bem bonito, né? O que você acha? Claro. Tá bonito. É... Cesto de roupas. Vista pro lago. Pra... Na verdade, pra varanda. Pro lago. Lindo, né gente? Nessa parede, eu pretendo colocar uma televisão. Que eu tô achando ela muito branca. Muito... Colocar alguma coisa aqui. Colocar um quadro ali naquela parede. O que vocês acham? Fica jóia, né? Gente, curte, curte, curte. Senão vocês não vão ver mais. Sério. Não curti. Eu não vou mais postar nada. Aí eles vão falar grandes coisas. Pergunças, coisas do dia a dia, perfume e tal, tal, tal. Eu vou dar uma arrumada. Mas... Aqui tem uma parte que eu gosto muito. Que é a que eles chamam de walk-in closet. Que é um closet que você consegue entrar. Tem o closet igual do outro quarto. Que é um menorzinho. Consegue entrar também, mas é menor. Aí a gente guarda sapato, tênis. Que a gente usa mais no dia a dia. E aqui a gente coloca nossas roupas. Eu coloco uns saltos. Porque aqui eu não uso muito salto. Então, coisas que a gente usa menos de calçado. Vamos lá. Eu amei tudo, gente. Eu sou muito fofa. Eu passei as camisas. Menos essa. Esqueci. Passei, olha. E tem bastante roupa, tá, gente? Aqui a minha parte. E... E ela tem pouca. Eu tenho pouca, sim. Ah, claro. Isso aqui tudo. Olha isso. Baratinhas, gente. Se vocês... Bolsas. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo das minhas roupas baratinhas que eu comprei aqui. E aqui eu tenho um segredo sobre esse quarto. Eu... Sento aqui. E eu falo com Deus. É meu quarto de guerra. Aqui eu choro. Aqui eu dou risada. Aqui eu fico com raiva. Aqui eu escrevo no meu diário com Deus. E, de repente, você que tá assistindo esse vídeo, você recebe oração minha quase todo dia. Tá? Que eu tenho uns papeizinhos ali. Que eu oro pelos meus amigos, pela minha família, pelos meus padrinhos. Everybody. É isso aí, gente. Essa sou eu. Por isso, curta aí. E vamos pra última parte, né, Danilo? Sim. Uma hora depois... Você gosta dessa parte? Eu gosto. Já, já dou. Tem uma coisa que eu não gosto que eu vou falar. Gente, aqui é o nosso banheiro. Ele é um banheiro com... Como é que eu posso dizer? Compartilhado. Ele dá tanto pro nosso quarto de casal, que é uma suíça, tanto pro banheiro... Banheiro... Tanto pro quarto de hóspedes e office, barra, bagunça. Ele é um banheiro compartilhado. Você chega, tranca, a pessoa tá do outro lado e pronto. Aqui eu gosto que todas as pedras aqui são mármore preto. Eu gosto, acho moderno. Nossa banheira, coisinha pra fazer barba, né? Que o Danilo gosta. Eu vou virar pro outro lado e falar o que eu não gosto desse banheiro. Ele é bem grande. Aqui, a maioria dos apartamentos tem banheira. Eu não curto. Por quê? Tem... Geralmente tem que botar curteira e tal. É... E a gente não toma muito. Na verdade, nunca tomei banho de banheira. Aqui. Aqui é uma banheira. Uma banheira normal. Você pode tomar banho de banheira, mas tem o chuveiro também, tá, gente? É... Chuveiro, você pisa. O seu box é a banheira. Isso eu acho meio estranho. Mas aqui os apartamentos são assim. E aí, esse apartamento volta. Ó, tem um circo. Vem pra cá, vem pra cá. E aqui a gente já sai do banheiro. Já tem o nosso quarto office e tal, tal, tal. E saímos aqui, gente. Gente, esse é o nosso apartamento. Eu não sei se eu já tinha falado nesse vídeo. Ele é um apartamento de 1.200 e alguma coisa square feet. Eu não sei quanto que isso dá em metros quadrados. Mas é um apartamento bem grande, pra mim e pro Danilo. As coisas que a gente mais gosta aqui, que a gente agradece a Deus porque não tinha no outro, é a máquina de lavar e secar, que agiliza muito a nossa vida. E ter outro quarto também. O outro só tinha um quarto. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu amo esse cantinho. É onde a gente descansa. É onde a gente contempla Deus. É onde a gente se diverte. A gente briga. Brincadeira, gente. Mas é assim, é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus por tudo que conquistamos até agora. E se você gosta da gente, mais uma vez, curte, compartilha, manda pra todo mundo. Porque a gente vai trazer muita coisa pro canal agora, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.